As equipes policiais militares do batalhão de choque receberam a denúncia, via disco e denúncia, de um suposto tráfico de drogas que estaria acontecendo pela Vila Viana em um estabelecimento comercial, um lava-jato. Após um breve monitoramento, as equipes fizeram um adentramento no local e após efetuar abordagem e uma busca mais minuciosa pelo local, foram encontrados cerca de 15 mil reais em drogas, cerca de um quilo de skunk, algumas canetas de THC importadas e também uma arma de fogo com mira laser. Agora então, nesse local existiam cinco pessoas aparentemente. Aí vocês descartaram três, eram clientes e dois funcionários comandavam o tráfico naquele local. Exatamente. Após feita a abordagem, a entrevista individual com cada uma das pessoas, três indivíduos eram clientes desse lava-jato e dois indivíduos foram detidos como autores e possuidores dessa droga e da arma de fogo. Esses dois indivíduos com várias passagens antecedentes criminais, dentre elas homicídio, tráfico, roubo e participantes aí de uma organização criminosa. Comandante, eles só agiam ali na região leste ou não? A droga era distribuída também para toda a região de Guadalupe? A princípio, essa droga é distribuída para toda a região de Goiânia. Por se tratar de uma droga de uma qualidade acima do normal, ela não fica restrita somente à região onde os indivíduos foram presos. Normalmente, essa droga é espalhada por toda a região de Goiânia. Agora, essa essência de maconha, como o senhor disse, ela é importada. Então, supostamente, há um tráfico internacional de drogas. Positivo. Até onde nós conseguimos obter as informações, essa droga é oriunda de outros países, né? E quando chega aqui, ela é redistribuída. Capitão, agora, esses dois que foram presos, eles deram aí a fita de mais pessoas? Porque só dois para fazer esse tráfico aí envolvendo skunk e também a maconha líquida é impossível, né? Positivo. Eles forneceram informações a respeito de outras pessoas, inclusive o proprietário desse estabelecimento. E seguem aí agora o trabalho da Polícia Civil para a continuação das investigações e identificação desses outros indivíduos. É importante a gente frisar que vocês receberam denúncias, principalmente de moradores da região leste, que denunciaram esses traficantes porque eles estavam sentindo incomodados. Por isso é importante a participação da população com a polícia. Positivo. A iniciativa da sociedade no combate ao crime, principalmente quando se trata de crimes praticados por pessoas que fazem parte de organização criminosa, é muito importante para a polícia militar, muito importante para o batalhão de choque. E a gente solicita que assim continue a população nos ajudando, que a gente está aqui fazendo o nosso trabalho e impedindo esse pessoal de estar praticando novos crimes. Capitão, só para o pessoal de casa entender, como é que funciona esse cigarro eletrônico com essa essência? É como fossem esses cigarros normais, que tem várias essências, só que nessa tem o sabor de maconha, é isso? Sim. A princípio, esse tipo de droga é o princípio ativo da maconha, que está inserido na forma líquida dentro de um tubo. Esse tubo é conectado a um dispositivo eletrônico que vaporiza essa essência. E se não for feita uma averiguação mais minuciosa, facilmente essa droga vai passar por uma essência qualquer, como se fosse um cigarro eletrônico e sem a prática de nenhum crime. Quer dizer, se a pessoa estiver ali fumando um cigarro eletrônico e ela soltar aquela fumaça, dificilmente a pessoa que está ao lado vai identificar que aquilo ali é maconha? Positivo. Positivo.